Joana d'Arc é uma heroína francesa, santa canonizada pela Igreja Católica, conhecida por seus feitos durante a Guerra dos Cem Anos. Nasceu em 6 de janeiro de 1412, em Don Rémy, no nordeste da França. Filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romet, uma pobre família camponesa. Joana era extremamente religiosa, ela tinha visões e ouvia vozes, achava que Deus falava com ela. Seguindo instruções dessas vozes, de camponesa humilde e baixinha, com apenas 1,58m de altura, passou a liderar o exército francês na Guerra dos Cem Anos. Sua ingenuidade, analfabetismo e confiança na Igreja Católica fez com que ela assinasse uma confissão, dizendo que ela era bruxa e que tinha um pacto com o demônio. Foi entregue à Inquisição e aos inimigos ingleses, que a queimaram em praça pública em 30 de maio de 1431, na França. Ela morreu virgem. E dizem que no momento de sua morte, São Miguel Arcanjo, em um cor de anjos, desceu dos céus e cantou. Ela está morrendo para se tornar uma grande rainha. E dizem que no momento de sua morte, São Miguel Arcanjo, em um cor de anjos, desceu dos céus e cantou. E dizem que no momento de sua morte, São Miguel Arcanjo, em um cor de anjos, desceu dos céus e cantou. E dizem que no momento de sua morte, São Miguel Arcanjo, em um cor de anjos, desceu dos céus e cantou. E dizem que no momento de sua morte, São Miguel Arcanjo, em um cor de anjos, desceu dos céus e cantou.